Música Eu vou voltar a pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu sou um pediatura Cê não me para Se prepara aqui Vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou levar bem na sua cara 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 Tô preparada Pra atacar Quando pra me bater Eu vou me dar Na sua cara Vou jogar Ficar no mar Eu vou levar Eu tô linda de mulher Eu sou doida Pra queixar na ponta Linda, linda, linda Samba, joga Pra queixar na ponta Linda, linda, linda É na sua cara É assim, Jornal do poder Bem na sua Eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Beba na sua cara Bem na sua cara Beba na sua cara Eu sé repara Mais na sua cara Beba na sua cara Se você não tem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheio de opção Eu não sou mulher de aturar Se eu não ligar, se prepara Que vou jogar bem na sua cara Eu não sou mulher de aturar Eu não sou mulher de aturar